Du 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 ru Du 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 tratou Ei, Olha só! Hoje nós estamos Numa área de manguezais Isso é uma das coisas que eu mais gosto Que as pessoas não ligam Esse timedor cara, acho que eu prefiro fazer um ritual de autocaneiro de novo Começa agora a nossa expedição pelo Guaraú Este é um dos locais que nós mais visitamos no ano passado Isso porque além das incríveis paisagens como os extensos manguezais Aqui temos também um grande amigo, biólogo e guia O barata Mas o que realmente nos traz aqui é que o Guaraú é cercado por uma exuberante mata atlântica E que abriga uma fauna inigualável Que vai desde invertebrados até incontáveis espécies de aves Como o jacu, o socozinho, beija-flores E até o nosso raro, endêmico e majestoso, pica-pau-rei Mas a nossa aventura sempre parte daqui Onde sempre ficamos, na pousada Mochileiros Hoje tiramos o fim de tarde para relaxar Surfar e curtir um pouco a praia Isso porque a noite não foi nada fácil Pegamos um barco e subimos o rio Guaraú por horas Em direção ao Tetequera e ao Perequê Onde costumamos encontrar muitos animais E este, por mais que seja simples e talvez vocês já conheçam É apenas o primeiro que irei mostrar para vocês Em uma série de episódios pelo Guaraú Salve, onde nós estamos? Aqui no Guaraú O Guaraú é a nossa segunda casa Nós estamos sempre aqui na Mochileiros Costa e pousada do Barata Grande amigo nosso, o Barata Justamente porque o Guaraú é um lugar onde nós já trouxemos vários vídeos de animais para vocês Traxéfalos mesofelos, perereca leiteira, castanhola, caranguejo chamamaré E hoje nós estamos aqui visitando o manguezal e logo de cara É óbvio, nós encontramos mais crustáceos Esse aqui ó, um pouquinho diferente né Esse aqui é o ursá, é um caranguejo também Eu apresentei para vocês no outro vídeo do canal do Chama Maré Mas esses caras aqui, eles ficam bem grandes Esse aqui é um indivíduo jovem ainda E por que os manguezais são tão legais? Porque como eu já trouxe vídeos de caranguejos para vocês aqui ó E aí Dá uma olhada cara, por que os manguezais são tão legais? Eu trouxe para vocês o vídeo do caranguejo E agora eu consigo trazer para vocês Um vídeo do Siri E um dos siris mais conhecidos que nós temos Que é o Siri azul Dá uma olhada É óbvio que ele recebe esse nome Por conta da coloração das patas Que são azuis Esse cara aqui é bem grande Aliás, esse cara é enorme né Eu particularmente nunca tinha visto um Siri desse tamanho E nós temos várias diferenças Que são muito bacanas E que tornam até fácil A identificação desses carinhas aqui Em relação aos caranguejos Apesar de ambos pertencerem ao mesmo grupo Que são os crustáceos tá Eu sei que isso é muito chato cara Pelo menos eu nunca passei por isso Ninguém nunca me atrapalhou no meio do Tuplek, tuplek no Hatch of Life Olha aqui cara Isso intimidou cara Eu acho que eu prefiro fazer o ritual da tua cadeira A minha ideia inicial Era me aproximar e pegar né Mas depois desse Não sei se eu quero mais fazer isso Afinal um Siri desse tamanho Realmente intimida cara Meu Deus do céu Você quer vir pra guerra então? Eu preciso te mostrar Se não as pessoas É coisa boa pra você cara Se eu te mostrar Que as pessoas não param Esse aqui é o Siri azul Deu um trabalhinho Falar pra vocês que não deu É mentira Esse bicho assusta Olha o tamanho disso E se pega E pra quem já foi pego Sabe do que eu tô falando E eu já fui pego Na nossa última vinda Por um menor Sabe que dói cara Porque eles tem muita força Nas pinças Muita força Afinal eles precisam dessas pinças né cara Imagina na hora de travar uma batalha Por uma fêmea Ou por território Cara tem que ser forte Dá uma olhada só no bíceps desse cara Brincadeira Brincadeira Não é isso não Vem monstro Esse aqui é o Siri azul Falei pra vocês Clássico né Olha a coloração das patas Que azul bonito cara E qual que é a diferença entre os siris e os caranguejos É muito simples Os siris eles tem um corpo mais hidrodinâmico Eles tem um corpo mais achatado Justamente porque esses caras aqui Eles são adaptados à vida aquática Diferente dos caranguejos Então eles precisam de um corpo mais hidrodinâmico Justamente pra auxiliar eles Na hora da natação Inclusive Aqui está a principal diferença Entre os siris e os caranguejos Dá uma olhada aqui ó Na última pata deles aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Vocês conseguem ver A última pata deles aqui embaixo Ela tem na verdade o formato de um remo Que ele também utiliza na hora da natação Já que ele está sempre embaixo d'água Outra coisa muito legal Esses caras aqui eles tem uma respiração branquial Então quando eles saem de dentro da água Quando a maré é baixa Nos mangues Eles armazenam essa água Dentro de câmaras Que eles tem Inclusive no siris Essas câmaras são menores Justamente porque o corpo ele é mais achatado Diferente dos caranguejos Os grandes caranguejos Como o saio, o guayamum Que tem um corpo bem grande São bichos bem robustos Conseguem armazenar mais Eles armazenam um pouco menos Então Isso é uma baita adaptação também do bicho Afinal Ele está num ecossistema Onde constantemente A água sobe e a água desce Então ele precisa realmente De tudo isso que ele tem E é um bicho muito legal E claro Vale ressaltar também Que são muito apreciados Na gastronomia No mundo inteiro Não só Só o siri como o crustáceo Mas enfim Outros crustáceos também Tá São bichos muito bacanas Muita gente tem medo de siri Tem que ter mesmo Porque quando pega Dói Mas dói de verdade Não dói pouco não Bacana né cara Eu não vou falar Que eu venci essa batalha aqui Porque você venceu essa batalha Afinal Se você tivesse meu tamanho Eu já estava com certeza Em São Paulo de novo Tanto que eu tinha corrido Porque esses bichos aqui São muito fortes mesmo Olha que bacana Siria azul Legal né gente Muito bacana Coisas que o manguezão Nos oferece Mas é isso aí pessoal São só algumas informações Básicas Sobre siris Sobre os manguezais E essa diferença pra vocês Entre siri e caranguejo Então vamos aproveitar aqui Eu e o Thay Né Thayzeira Biólogo Thay Canal do Youtube Acessem aí Deixa eu até deixar ele aqui Mais acústico Amigaço meu Vamos soltar eles Exatamente onde a gente encontrou Valeu hein cara Desculpa aí Ter te enchido o saco meu Sério Vai Você vai ficar bem aí Já estão até se ajeitando Pro Tá como é né Cara Essa é uma breve homenagem A você chefinho Quem não sabe Eu e o Richard Estamos juntos agora E sempre que ele vai Nos manguezais Ele faz uma coisa Muito bacana cara Que na verdade é uma coisa Ó Richard Bem sincero pra você cara É uma coisa que eu sempre quis fazer Né E eu vou prestar essa homenagem A você Esse é o meu primeiro pudim Fique registrado